Pessoal, eu tô aqui em cima no meu terreno, eu vim colocar umas compostagens aqui, de repente me deparei com esse pé de ameixa, que fica bem na divisa minha com meu vizinho, tá? Então é combinado, o que vem do lado de cá é nosso, o que vem do lado de lá é dele, e tá aqui com bastante ameixa, aí vou dizer, tá docinha, viu? Muito show! Aqui também eu tô com caixa de bananeira, olha ali, um caixa de bananeira, cadê a bananeira? Vamos ver, não sei se dá pra vocês verem, mas tem um caixa de bananeira ali, tá? Ele tá bem cheio de, olha ali, tá um caixa de bananeira, aí, agora deu pra ver, olha lá, um caixa bem grande, hein? Nossa! Um caixa bem grande tá ali, eu acho que o meu marido ainda nem viu ele, ele não comentou nada comigo. Olha aqui, eu trouxe compostagem, vou estar colocando, tá, meus amores, as compostagens nos pés, de tudo quanto for necessário aqui, eu vou estar colocando, ó, a gente coloca o pneu, que é pra compostagem parar, entendeu? E eu já trouxe até uma inchadinha, opa, não é pra cair fora não, isso aqui é muito importante pra saúde da planta, tá? Isso aqui vai apodrecer aqui, isso aqui vai apodrecer aqui nos pés, aqui, e é onde vai tornando a planta mais bonita, tá? Aí, vamos ver mais alguns lugares, tá? Agora vamos ver. Vamos colocar aqui, né, que tá bem afastadinho aqui, vamos estar colocando aqui, né? Aqui, ó. Não posso deixar juntar muito, porque depois eu não aguento, né, com o balde pra mim tá subindo aqui em cima. Mas você tem que colocar as compostagens, senão as coisas não vão, não ficam bonitas, essas plantas. Aqui é uma terra muito seca aqui em cima. Mas mesmo assim, eu já colhi alface aqui nesse canteiro, almeirão. Eu colhi, nossa, eu colhi escarola, almeirão não, escarola. Eu já colhi aqui esse canteiro cheio de escarola, de alface. Daí desanimei, depois que um dia eu vi uma cobra aqui, eu desanimei, eu fiquei com medo, quase eu pisei numa cobra aqui. Daí eu desisti. Daí eu desisti, agora eu só venho aqui pra compostagem mesmo. Porque aqui é um lugar seco, onde tem muita cobra. E Jarará, que ela é mortal, né? Se você não correr em tempo. Ela vem pra te matar mesmo. Amigas, então é isso aí, tá? Isso aqui é um pé de jabuticaba, olha, mas tá seco, sem chuva. Olha o brotinho. Isso aqui é um pé de jabuticaba, ó. Vou tá colocando aqui, tá? A compostagem aqui no meu pézinho de jabuticaba. Tem um pé de espinheira santa, que o meu marido veio aqui, plantou. E eu tô procurando onde é que tá o pé de espinheira santa. Achei ela aqui, ó. Mas aqui ela tá muito seco, viu? Aqui. Eita, essa espinheira santa, gente. Não tem jeito de ir pra frente, viu? Ela só fica assim. Ela chegou aqui carregada de folhinha verde, mas agora tá sequinha. Não vai pra frente. Meu marido colocou aqui onde bate sol, aberto. Pra ver se ela vai pra frente, né? Amigas. Olha que neblina. Eu moro numa região da represa. Então, de vez em quando, forma essa neblina toda. Fecha toda aqui de neblina. Dá uma olhada. Mas é um lugar muito sossegado pra se viver. Viu? Gosto muito daqui. Já moro aqui há 23 anos. E... Beijo, amigas. Beijo. Não esquece de se inscrever no canal Recanto da Cida. Deixar o seu joinha. Agora. Deixa o seu joinha aí pra mim. Tá? Muito obrigada. E não esquece de tocar meu sininho. E esse aqui, amigas, é o meu chifre de viado. Olha. Gente, chifre de viado adora árvore. Ele adora. Ainda que tá seca. Que não tem água aqui. Mas olha a capa que ele criou e agarrou na árvore. Dá uma olhada que coisa linda. Tá? É isso aí. Beijo, amores. Tchau, tchau.